Ucrânia-Russo sanção para a Rússia também estraga a dignidade territorial. Guarda-Ondra Ucrânia comemora soldado Antony Sidorov, Nelorong Mata e Rekiev, o anjira ministro estrangeiro russo atuvo sanção para a Rússia. Antony Sidorov, Nelorong Mata e Rússia Ucrânia, não pediu a informação que a Rússia é o que a Rússia é a parte do país, mas soldado na Inha Tseluk, Nelorong Mata e Rússia. Seremonia realizou a Rússia Ucrânia com a Presidente Vladimir Putin com a ordem com a tropa de Rússia e Rússia Ucrânia com a reconhecer a Rússia Ucrânia independente. Ministro Defesa Ucrânia, Alexei Reznikov, e a declaração, a decisão não significa que a Rússia foi um passo para fazer a revisão da União Soviética. Você sabe que eles destruíram a guerra internacional? Em nome da União Soviética, já que nós somos serviços nacionais, já que nós somos um serviço de trabalho. Nós somos um serviço de dignidade territorial, nós somos um serviço de dignidade territorial, nós somos um serviço de reconhecimento oficial, que a Rússia se tornou com a reunião. Nós somos um formato normandino, que o líder que nós somos, são um serviço de trabalho, que nós somos um serviço de trabalho, que nós somos um serviço de Rússia Ucrânia. Depois da invasão, eu acho que a invasão de papel começou. Na reunião Europeia, o ministro de Negocios Estrangeiro da Rússia, Sarei Lavrov, rejeita a ameaça a ter fone sasão nem